Mensagem de Sananda, Jesus, Fraternidade Branca Meus amados, cada um de vocês é uma luz no mundo. Cada pessoa é uma luz no mundo. Algumas estão abertas e acesas, como estão as flores. Outras, ainda que fechadas, têm a sua função. Não queira ser uma outra pessoa. A paz, a cura, a harmonia, a felicidade e a realização estão em você. Você pode ser melhor do que você é, dentro da sua realidade. Você pode ser mais suave, mais amoroso, mais tranquilo, mais belo, mais amável, mais gentil, mais feliz, sendo quem você é. Nós nunca devemos almejar o lugar de uma outra pessoa, nem tão pouco a felicidade ou a riqueza, ou a sabedoria do outro. Por que o Espírito encarna para aprender a se desenvolver no exercício da individualização? É muito importante ser o eu sou. Valorizem o seu eu sou. Respeitem a sua identidade. Por que só você pode dar ao mundo aquilo que é seu. Só você tem o seu olhar. Só você tem o seu sentimento. Só você tem a sua capacidade de ouvir, de falar e de se expressar. O outro pode ter algo que você, olhando de fora, se encante e ache muito bonito. Por isso se formam os grupos. Por isso se formam as famílias e os relacionamentos. Vocês se encantam, trocam, compartilham com os demais. A espiritualidade verdadeira deve fortalecer o seu espírito. Deve fazer com que a sua individualidade se torne cada dia mais bonita, mais doce, mais amorosa, mais tranquila. Porque com muitos eus iluminados, com muitos espíritos despertos na luz espiritual, mais força evolutiva o planeta ganha. Acordem para a sua luz e façam a sua individualidade se tornar um ponto de muito amor, de muita luz. Nós queremos que, cada vez mais, as pessoas acordem para a sua potencialidade. Você, com Deus, é muito forte. Você, com a sua luz, é capaz de despertar as forças da inteligência, da sabedoria e do amor. Assim, o mundo se torna expansivo e próspero. Se mantenham na luz. Estejam na luz. E reverencie sempre o eu sou. Em sintonia com este momento de trabalho profundo e de transformação espiritual, Eu sou Sananda e ofereço a minha cura.